Bom dia, gente. 11 horas. Deu uma ajeitadinha aqui no cabelo. Ficou bom aí, Dodô, Dedé? Bacana? É, que bom. Muito obrigado. Deu uma ajeitadinha lá. Ô, Glaucia, muito obrigado, viu? Pela paciência aí. A Nani, a Adriana, o Piona, essa moçada toda. Tem que ter o cabelo ficar grande. Aí você tem que procurar quem conhece mesmo do riscado, né? Bom, bom dia, bom dia. Bem na hora chegando pra você nesta manhã de quinta-feira, quase final de semana. Eu sei que você tá em casa, fala, ah, já dá pra sentir o cheirinho da sexta-feira chegando. Mas calma, ainda falta um pouquinho, não é mesmo? Então aproveite o dia de hoje, aproveite bem, com paz, com muito amor, com muito carinho. Dê um sorriso aí pra sua família toda, essa família maravilhosa que está vendo a gente. E ontem teve Corinthians, que jogou uma rodada que estava atrasada com a Chapecoense. Não é que ganhou mais uma, gente. Os palmeirenses todos felizes porque até os 45, agora não entrava. Aí o Jô, como sempre, faz aqueles golzinhos espírito, foi lá e ganhou o jogo. 1 a 0 pro Corinthians, fez a lição de casa. Eu fiquei sabendo que na segunda-feira eu não apresentei o programa, que depois da primeira derrota do Timão, a Raiane, a Raiane, a nossa produtora, nem falou de futebol aqui. Muito danada essa menina, muito... Hoje, a primeira coisa, quando me viu... Ah, vou colocar na vitória do Corinthians, tá bom? Tá bom, fala aí do Corinthians. Mas vamos que vamos, que hoje o Bem na Hora vai deixar você emocionado. Sabe qual é a história? É a história da Miriam. Gente, uma história linda. Vamos ver que história que é essa. Quem vê a Miriam assim, tocando o teclado, não consegue imaginar. Mas, há seis anos, ela levou um tiro na cabeça que a deixou entre a vida e a morte. Mas a jovem se recuperou e surpreendeu até mesmo os médicos. Essa história de superação é o que você vai ver daqui a pouquinho no Bem na Hora. É isso, Viviane. A gente vai ver essa história juntos aqui, muito linda, muito linda. Dá tempo, dá tempo de você chamar a vizinha do lado direito, chamar a vizinha do lado esquerdo pra ligar a TV e ficar bem ligadinho aqui no nosso Bem na Hora, tá bom? E eu sei que a senhora que está fazendo aí o almocinho, o maridão, tá pra chegar já já. Então já prepara aí. Ele fala, ó, vem pra cá que hoje o Hernandes, o programa Bem na Hora, vai contar uma história emocionante. A história da Miriam. E é bonita mesmo. Eu quero que você acompanhe com a gente, tá? Ah, ô Marquinhos, eu quero aqui mandar um abraço. Ô Dudu, pode soltar aí a música que eu gosto sempre, que é de mandar um abraço pra todo mundo. Mas hoje um abraço especial pra minha turminha da Excursão do Chile. Coloca a foto. Olha a gente aí. Nossa, que turma animada, hein? Um abraço então pra Maria Lúcia, pra Magnória, pro Antônio Nivaldo, a Dóris, alô Dóris, o Marcos Minora, a Sueli, o Marcão, a Thaís, o Tiago, a Eliane, a Janete, a Gia, a Mel e todos que foram. Muito obrigado aí pela companhia agradável de vocês. E agora eu quero ver aqui nas nossas redes sociais, no nosso WhatsApp, quem é que está acompanhando o nosso programa. Você já sabe, né? Estamos ao vivo pelo nosso portal, sbtinterior.com, barra ao vivo, e pelo Facebook do SBT Interior. Deixa eu ver aqui quem já está comigo, ligadinho no Bem na Hora. Ô Rai, vem cá, Rai. Corintiana, como é que é a Corintias? Ganhou? 1 a 0. Toda feliz, ela fica toda feliz. Alô, Ivone Riscani. Bom dia, Ivone. Bom dia, Edilene dos Santos. Alô, Eunice, o Cláus Santos. Bom dia, Carlos. Bom trabalho. Obrigado, querido. E um lindo dia para todos nós. Edilene dos Santos, o Antônio. Nossa, gente, quanta gente boa vendo aqui o nosso programa. Fico muito feliz. Continue mandando aí as suas mensagens, ou por Facebook, ou por WhatsApp. A gente vai estar aqui para atender a todos, tá? Muito bom mesmo. Bom, mas vamos começar o programa. Vamos começar o nosso programa. 11 horas e 5 minutos agora. 11, 5, quinta-feira. E a história de hoje? Essa história chocou o Araçatuba em 2011. A cena foi essa. Um grupo de três adolescentes e uma brincadeira de mau gosto que quase acabou com a vida de um deles, da menina Miriam. Você vai ver como está a jovem que levou um tiro de arma de fogo na cabeça. Mas, milagrosamente, ela conseguiu sobreviver para ensinar para a gente importantes lições sobre dar valor à vida. Roda. A situação de Miriam é inacreditável. Para os médicos, se sobrevivesse, ela ficaria em estado vegetativo, com sequelas que trariam muitas limitações. Mas a realidade é bem diferente. A jovem passou por várias cirurgias, tratamento de fisioterapia e reabilitação da voz. O susto foi grande. O disparo da arma de fogo foi na casa de um amigo da jovem, em Araçatuba. A mãe conta que eles estavam em três adolescentes. E uma brincadeira de mau gosto quase tirou a vida da filha dela. Quando a gente não tinha computador, na época, assim, para imprimir, então foi ela e a amiga na casa desse jovem que tocava também junto com ela. Esse dia eu trabalhava, esse dia eu estava de folga, duas horas das dardes, ela saiu para ir na casa dele fazer esse trabalho. Ela e a amiguinha dela. Aí quando foi às quatro horas, mais ou menos, eu recebi a notícia que ela tinha sofrido um acidente. Até então eu não sabia do que se tratava. Aí eu liguei para o meu filho, ele mebrou socorro. Aí quando a pessoa que me ligou, falou assim, foi na casa do amigo dela. E ela tinha levado um tiro na cabeça. Aí começou o nosso drama. O alerta ficou. Uma lição importante de que arma de fogo nem de longe é brincadeira. Porque um minuto, né? Um minuto pode acontecer uma tragédia. Ela só não morreu porque foi milagre de Deus mesmo. Porque ela chegou no hospital com 2% de vida. Porque ninguém sobrevive um tiro na cabeça. É raro, né? Como o médico dela falou. No caso, assim, 1% sobrevive vegetando numa cama. Então ela sobreviveu. Foi um milagre de Deus mesmo. A rotina da mãe foi totalmente modificada depois da lesão que a filha sofreu. Dona Jesuína abandonou o trabalho para se dedicar à filha, que recebe auxílio no INSS. Empenho que valeu a pena para poder ver a jovem com tantos avanços na recuperação. Estou vivendo a melhor fase da minha vida com ela. Eu que cuido dela desde quando ela veio para casa. Eu tive muitas ajudas lá atrás. Hoje ela não aceita porque ela já está bem. Então ela consegue tomar banho sozinha. Então, assim, nós duas, eu estou muito feliz de ver a evolução dela. Eu sabia que ela estaria melhorando, mas está sendo muito mais rápido do que assim a gente tinha previsto. E a moça nos surpreende com um instrumento que tem ajudado bastante no tratamento. O teclado virou amigo inseparável. Sem cessar, sem parar, sem vacinar. Sem dor, sem chorar. Que superação, hein, gente? Que superação. Ô, Miriam, que bom que você está bem, né, meu amor? Chega no hospital com 2% só de chances de viver. 2%. Não tinha mais do que isso. Não tinha como. A expectativa era muito, muito dela tentar, dela perder a vida. Não tinha muito o que fazer. Mas os médicos conseguiram, reverteram. E não é fácil. Você sabe que quem leva um tiro na cabeça dificilmente acaba sobrevivendo. É muito difícil. Apenas com milagres, como esse. Eu acho que a jesuína, que é a mamãe, ela disse bem. É um milagre, minha filha está viva, né? E se recuperando, e se recuperando cada vez mais. Uma brincadeira. Os três adolescentes, ela acabou levando esse tiro acidental. Que coisa, não, gente? E muda a vida da família mesmo, muda a vida das pessoas. Eu vejo aí o semblante hoje da jesuína muito mais feliz. Porque ela percebe que a Miriam deu um valor incrível à vida. E se não bastasse isso, que ela se recupera a cada dia que passa. E toda essa evolução, evidente que a mãe que está do ladinho, que teve que abandonar o seu trabalho, mas que está do ladinho dela, na verdade fica toda feliz, toda sorridente. Porque a cada gesto que ela faz, que poderia ser um gesto para muitas pessoas simples, para elas, às vezes, com tanta dificuldade, acaba se tornando depois uma rotina. Então, nós estamos aqui torcendo o Miriam para que você possa, cada dia a mais, se recuperar. No segundo bloco, a gente vai contar um pouquinho mais da história da Miriam, tá bom? Então, você que está em casa, no segundo bloco, a gente volta para falar um pouquinho mais da Miriam, nas imagens do Juninho e a reportagem da Viviane. Já, já, nós voltamos para esse assunto. Mas agora, eu tenho uma dica incrível para você que está pensando em fazer aquele churrascão ou preparar aquele prato especial. Aproveita o aniversário do Super Bufato. Lá você vai encontrar excelentes cortes, um rigoroso controle interno de qualidade, muito mais cuidado na origem, no manuseio e armazenamento das carnes. Sem contar que no aniversário do Super Bufato tem até 5 milhões em descontos no Clube Fato e mais de mil ofertas para você. Nunca o mercado fez isso antes, olha só. Aniversário inédito, Mufato. É negociação que não acaba mais. Até 5 milhões em descontos Clube Fato. São mais de mil ofertas. E quinta e sexta tem carne em promoção. Aniversário inédito, Mufato. É muito desconto. Hum, fiquei com água na boca só de olhar. Perde tempo não. Vai no Super Bufato mais próximo e aproveita essa variedade de ofertas. Super Mufato faz bem feito. Bom, agora eu vou dar uma pausa aqui no Bem Na Hora e é o tempo da senhora dar uma olhadinha lá para ver como é que está o almoço, né? Está tudo preparado? O maridão já chegou? Ah, fala para o marido não sair daí que eu tenho um recado para ele também no segundo bloco, tá bom? Eu volto daqui a pouquinho com mais detalhes da história da Miriam. Que exemplo, não é mesmo? Não saia daí, eu volto já. Estou olhando aqui como é que esse mundo mudou, né? Hoje a gente tem, nós estamos fazendo, falando aqui desse caso da Miriam. E é tão gostoso que a gente tem a plateia virtual, está tudo aqui. E aí as pessoas mandam aqui sempre a mensagem, se estão gostando ou não, do vídeo que nós estamos mostrando da Miriam e dessa superação. E eu, deixa eu falar, ó, a Edilene dos Santos, ela está mandando um alô para Petrópolis, no Rio de Janeiro. Que coisa boa. A Jussara, bom dia. Bom dia, amigo Carlos Hernandes, o Cido Nunes, muito obrigado. Olha a opinião da Edilene, ela fala assim, olha, Miriam, você nasceu de novo, graças a Deus. A Idelma está mandando um bom dia. A outra Edilene, Edilene, uma alô, olha, milagre mesmo. A Regina Francisco, glória a Deus. Quem mais, gente? A Clau Santos, graças a Deus, ele é maravilhoso, Miriam, por isso você está viva. A Nena Souza, fico feliz em vê-la bem. Deus operando milagre, que bom, gente. Olha só, a Ivone Riscali, ela colocou assim, que maravilhoso ver o poder da fé. É um milagre mesmo, Deus faz maravilhas, é só acreditar. Puxa vida, olha, muito obrigado a Patrícia, a Josiane e o Wilson Souza, pessoas que estão mandando aqui. A nossa plateia virtual, o pessoal que está vendo em casa já manda na hora. Faça assim como eles, participe aqui do nosso programa. E é verdade mesmo, né? A gente sabe que isso foi um milagre. Já, já eu vou contar um pouquinho mais. Mas uma cena rodou a internet nessa semana e a gente fica lá, né? Mexendo para ver. Um vídeo lindo e como esse programa é o programa que mostra histórias e cenas do bem, nós separamos ele para você. É um professor de educação física que ele foi filmado dançando com uma aluna com deficiência. Para isso, ele segurou-a entre as suas pernas, colocou os pés dela aos seus e os dois dançaram ao ritmo da música com os outros meninos. Um gesto incrível que se reflete na alegria daquela menina que você vai ver agora. Palmas primeiro, palmas antes de mostrar, por gentileza, palmas Dudu para esse professor. Muito linda essa cena. Vamos ver. Aplausos A CIDADE NO BRASIL 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 Hoje eu enfrento qualquer situação Hoje eu enfrento qualquer problema Porque eu sei que tudo passa Eu sei que o mais difícil da minha vida Foram oito meses de ela internada Hoje ela está aqui Então nunca desistir Não deixar de acreditar Porque Deus faz o impossível Foi o que fez na vida dela Ah, meu Deus do céu, a gente tem que acreditar sempre, acreditar sempre Olha o que a Jesuína disse para a gente com muita felicidade Não dá para acreditar se ela vai andar, pode andar, pode sim, pode sim A fé acaba ajudando nesse momento Porque quando essa menina sofreu o acidente, todo mundo falava Ah, ela não vai enxergar mais, perdeu a visão, ela não consegue enxergar E hoje ela enxerga 100%, olha gente, hoje ela enxerga Se não bastasse isso, muita gente falava, ela não vai falar E hoje ela fala, então por que ela não vai andar? Pode andar sim, no momento, mesmo não andando Ela participa com a mãe das atividades da casa, a mãe vai lá para fazer o bolo Ela está junto, ajudando, está compartilhando sempre com todas as pessoas que estão aí ao redor dela Então isso é muito bom, né Miriam? Mas eu tenho certeza, Miriam, que você ainda vai conseguir andar Tenho certeza disso, tomara, viu? A gente fica aqui, eu vi agora na nossa plateia virtual O que tem de gente torcendo para você andar? Não é brincadeira, viu? Esses recados calorosos, bonitos, muito obrigado mesmo Por essas pessoas interagirem com a gente na nossa plateia virtual Sempre querendo mais o bem das outras, das pessoas que nós mostramos histórias de superação aqui Aliás, você em casa pode estar pensando Mas por que nós mostramos essas histórias? Nós mostramos porque são histórias que podem ajudar muito quem está em casa E que de repente está passando por um problema como esse Pessoas que, infelizmente, por alguns acidentes Hoje estão com dificuldade, às vezes para se locomover Para enxergar, para comer E que, em histórias de superação como esta Pode buscar essa força, essa energia do bem Que é o que nós fazemos aqui no nosso programa Um programa que fala do bem Que fala do bem na hora Não é verdade? E agora é aquela hora que você fica com água na boca aí em casa Sabe por quê? Porque chegou o momento de falar de comida da avó Hum, já bate até uma fominha aqui É hora de falar de sabor e negócio Comida da avó, um restaurante gostoso para todas as horas do dia Um ambiente totalmente familiar e com diversas promoções Você pode saborear a verdadeira comida mineira em Arassatuba, Penápolis e Birigui E a comida da avó tem uma novidade para você que está aí pensando em empreender E quer abrir um negócio que tenho certeza que é sucesso Agora você pode ser um franqueado da comida da avó E aí você vai levar esse sabor aí para a sua cidade, rapaz Olha só, é muito fácil É só você entrar em contato pelo telefone 18-3621-0976 Calma, vou repetir 18-3621-0976 Não perca tempo Ligue agora Comida da avó A verdadeira comida caseira Nós estamos chegando Nossa, mas já passou Já estamos chegando aqui na reta final do nosso programa Ô Marcelo, você está com o microfone? Tudo bonitinho aí? Tá? Vem aqui Eu queria falar com você, se você me permite Eu quero falar 11 horas e 28 minutos Você entra aqui, entra aqui Estamos ao vivo Deixa eu trazer o Marcelo Bom dia, gente Você estava me contando que hoje nós vamos ter uma história fantástica Dentro do programa Daqui a pouquinho Falando em doação de órgãos, é isso? Exatamente Lá em Prudente, Hernandes Teve a primeira doação de múltipla de órgãos do ano Então uma criança de 12 anos infelizmente perdeu a vida Mas a família foi lá e autorizou Então tem equipes de São Paulo e de Sorocaba Fazendo a captação Pumão, rim, coração e alguns outros órgãos também Olha, só aí, presidente Prudente, é isso? Prudente, é uma corrida contra a vida Está acontecendo nesse momento Então a gente vai estar ao vivo mostrando Você já imaginou Eu fico aqui só Acho que você também A gente fica imaginando assim Esses profissionais, né? A dedicação Às vezes é fração de segundo De minutos Para que você possa ter esses órgãos Colocados Não é fácil, né? Eu acho que é uma Passa na cabeça dessas pessoas Só Deus para ajudar todos Para que a gente possa ter um resultado final bom, né? Exatamente, e também é bom a gente ressaltar a importância da doação dos órgãos, né? Porque a família teve a consciência de ajudar o próximo A gente sabe que é um momento de dor, de muita dificuldade Mas é importante salvar outras vidas Exatamente, exatamente Valeu, Marcelo Valeu, meu querido Estamos até daqui a pouquinho, né? Até daqui a pouquinho, gente Só um minutinho Que gravata, hein? Você viu? Como sempre, como sempre Não estou toda a linha, mas vou terminar de me arrumar Vai lá, vai lá Valeu 11 horas e 29 minutos, gente Vamos para o nosso pensamento do dia Que tem muito a ver com superação A vida, muitas vezes, pode não ser fácil Mas quando você se curvar Que seja apenas para pegar impulso Para mais um novo desafio Ó, é isso aí Estou indo embora, hein? Um abraço Fiquem com Deus Momento, amor e cuidado com o pastor Marcelo Logo em seguida, chega o Marcelo Casagrande Com as notícias do nosso Noroeste Paulista Coladinho com ele, o SBT Interior Com a nossa Bíblia Trisola E o SBT em você Beijão, até amanhã Aproveitar o dom Pra fazer o bem Quanto tempo você tem